Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim trazer o relatório do meu cabelo Há muito tempo vocês têm pedido pra eu fazer um vídeo mais atualizado sobre os meus cuidados com o meu cabelo Então hoje eu vim aqui falar sobre isso com vocês Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o joinha registrado Porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal Se inscreva no nosso canal também, pra nossa família continuar crescendo E me siga no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho E a gente tá chegando a 10 mil seguidores e eu tô muito feliz com isso Ainda não chegamos nesse marco, estamos bem pertinho, então eu conto muito com vocês pra gente chegar lá Então vamos começar! Então pra quem tá chegando agora, eu vou dar um breve resumo sobre o meu cabelo Eu já tive cabelo de luzes, platinado, bem brancão Já pintei o meu cabelo de azul Meu cabelo já teve um corte químico severo A ponto de eu ter que apelar pro Mega Hair Inclusive esse cabelão aqui é o Mega Hair Logo que o meu cabelo teve corte químico Eu coloquei imediatamente o Mega Hair e comecei a cuidar Hoje o meu cabelo tá na melhor fase dele Ele não está nem um pouco quebrado Tá super saudável Porque mesmo com o Mega Hair a gente precisa cuidar do cabelo E como vocês estão vendo, o Mega Hair não me impede em nada de recuperar o meu cabelo De tratar o meu cabelo Pelo contrário, ele me ajuda nisso Eu faço ponto americano lá no salão da Pathy Eu tô muito satisfeita com essa técnica Foi a técnica que eu mais me adaptei pro meu tipo de cabelo Pras minhas necessidades Ele foi ideal, caiu como uma luva pra mim Não me incomoda nem um pouco, não pesa Ele é super tranquilo de usar Consigo fazer rabo de cavalo Vocês veem aqui vários vídeos eu usando rabo de cavalo Coque Então assim, é uma técnica que eu amei Me adaptei super bem O ideal é que você faça manutenção de dois em dois meses Tem gente que faz em um mês, tem gente que faz em três meses Mas o ideal mesmo é que você faça em dois meses E o cabelo fica muito bacana O meu cabelo cresceu muito Essa aqui é a minha franja, ó Olha só o tamanho da minha franja Minha franja tava aqui, ó Quando eu coloquei o Mega Olha aqui onde ela já tá A parte de trás do meu cabelo Vou pegar aqui a parte maiorzinha Que aqui atrás é maior Olha só onde já tá o meu cabelo Tá aqui, ó Então é uma técnica que não danifica em nada o cabelo Eu nunca tive problema de queda de cabelo Problema nenhum Quando você coloca o Mega Hair Você não pode, né, fazer como se fosse o teu cabelo normal Você tem cuidados Não pode dormir de cabelo molhado Tem que secar bem a raiz Tem que cuidar do Mega Como se fosse o seu cabelo O mesmo tratamento que o seu cabelo recebe O Mega também precisa receber Porque ele é um cabelo morto Então ele precisa de hidratação, nutrição, reconstrução Tudo isso que eu já falei com vocês Quem faz a manutenção do meu cabelo lá no Salão da Pathy é a Glaucia E a última vez que eu fui lá Ela elogiou pra caramba o meu Mega Ela falou Marcele, tão cedo você não vai precisar trocar esse cabelo Porque ele tá muito bem cuidado E eu fiquei muito feliz por ouvir isso Ela é uma profissional super capacitada Glaucia, um beijo E então, assim, isso é resultado de um trabalho, né? É um trabalho, mas é um trabalho gostoso Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários Que eu faço um vídeo de como eu recuperei o meu cabelo Mas hoje eu vim fazer um vídeo atualizado Dos meus cuidados com o cabelo Eu pinto meu cabelo de preto azulado Uma vez por mês E a tinta que eu mais me adaptei Assim, tinta de farmácia Foi a Colestom Preto Azulado Que também é da Vela Eu gosto muito dos produtos da Vela Vocês sabem disso Eu estacionei nessa tinta E tô usando direto Eu pinto uma vez por mês Porque eu não tenho cabelos brancos Ou então Deus não tá deixando eu ver eles Porque realmente eu não sinto necessidade Porque o cabelo preto são poucas Mas tem as suas desvantagens A primeira coisa é que pra quem tem cabelo branco Tem que tá retocando a raiz direto Porque fica um contraste muito grande Da raiz branca e o cabelo bem pretão Mas fora isso, cabelo preto pra mim é vida Não me arrependo nem um pouco de ter pintado ele Vocês ficam me perguntando Não me arrependi nem um pouco Pode ser que, né, lá pra frente Se eu quiser ficar loira de novo Porque eu sou meio doida Eu vá me arrepender Mas no momento eu tô gostando muito do meu cabelo Ele tá na melhor fase dele Ele tá muito saudável Então eu nem penso agora em trocar E nem tão cedo trocar a cor do meu cabelo Eu vou deixar aqui no box de informações Alguns produtos que eu tenho usado Porque ficaria difícil eu falar um por um pra vocês Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte O mais importante dos cuidados com o cabelo É a constância do cuidado E nem tanto a qualidade do produto Me entendam bem Eu não estou falando mal Que produtos caros não valem a pena Valem muito a pena Inclusive eles são caros por um motivo, né? E eles tratam do cabelo de forma mais intensa E o cabelo se recupera de uma forma mais rápido Sim, foi o que aconteceu no início Quando o meu cabelo estava bem deteriorado Eu tive que apelar pra esses produtos mais caros Mas eu tô falando agora Do meu cabelo já recuperado Eu não sinto tanta necessidade De comprar produtos caríssimos Pra manter o meu cabelo saudável E sim eu sinto a necessidade Da constância do tratamento Eu faço um cronograma capilar De acordo com as minhas necessidades Isso é muito pessoal Você precisa entender o que tá acontecendo no seu cabelo Qual é a fase do seu cabelo Hoje eu tô em fase de manutenção É bem mais fácil Bem mais simples E o cabelo preto Cabelo escuro, né? Ele não precisa de tantos cuidados Assim, específicos Como um cabelo loiro Um cabelo colorido Exigem, sabe? Então pra mim tá sendo muito mais fácil Eu tô amando essa facilidade do cabelo preto O meu cronograma capilar Ele funciona de acordo com a quantidade de vezes Que eu lavo meu cabelo Em média eu lavo meu cabelo No mínimo três vezes por semana Porque o meu cabelo é extremamente oleoso na raiz E hoje como o meu cabelo já está recuperado Eu sinto mais necessidade de hidratar e nutrir o meu cabelo Do que de reconstrução Eu sempre intercalo hidratação e nutrição Então tipo, eu lavo três vezes o meu cabelo na semana Primeira vez eu hidrato A segunda vez eu faço a nutrição E na terceira vez eu volto a hidratar A reconstrução eu faço sim De 15 em 15 dias Porque eu não sinto necessidade hoje De fazer reconstrução no meu cabelo Mas é bom sim Você ter um creminho Pra dar aquela força pro cabelo E outro detalhe que eu fiz de diferente É trocar o condicionador Por uma máscara de tratamento Tipo assim Eu tenho um shampoo de hidratação E aí eu vou e compro a máscara Daquele shampoo de hidratação Por mais baratinha que seja Ela sempre vai ser muito mais potente Do que o condicionador Aí você fala Poxa, sério Eu tô precisando mesmo De um cronograma capilar Mas eu não tenho tempo de ficar fazendo Massagem no meu cabelo Toda vez que eu tomo banho Lavo o cabelo e tudo mais A minha vida é muito corrida Hoje em dia tem creminhos Que tratam o cabelo em 3 minutos 5 minutos Você consegue fazer isso no banho O tempo que você vai perder ali Aplicando o condicionador Você vai aplicar a máscara Então eu sigo esse cronograma certinho Eu nunca pulo etapas Eu sempre faço um tratamentozinho Durante o banho mesmo Outro momento que eu cuido um pouquinho mais dele É quando eu faço a humectação de óleo de coco Que vocês já sabem, né? Já falei pra vocês Eu amo fazer O Mega adora óleo de coco Então se vocês têm dúvida de que Ah, pode colocar no Mega Pode sim Pelo menos nessa técnica aqui pode Que é o ponto americano Nunca tive problema em estragar Por causa do óleo de coco E eu aplico inclusive na raiz do meu cabelo Outro detalhe é que eu não aplico Nenhum tipo de creme A não ser o óleo de coco Na raiz do meu cabelo Eu só aplico shampoo O creme de tratamento Ou o creme pra pentear É sempre aqui ó Da orelha pra baixo Porque isso faz um mal terrível A não ser cremes específicos mesmo Pra couro cabeludo Eu uso bastante creme pra pentear Já falei isso pra vocês Desliza com mais facilidade Sem arrebentar o cabelo Porque a gente na pressa A gente vai penteando E vai arrebentando Isso acaba com o cabelo E eu também procuro comprar cremes De pentear Que já tenham proteção térmica Se o creme que eu tiver usando Não tiver proteção térmica Eu vou e aplico um olhinho Por cima que tenha proteção térmica Isso é extremamente importante Porque ele protege o meu cabelo Do calor Porque eu sempre seco Depois que eu lavo Um outro detalhe que mudou muito Na minha rotina Antigamente eu dormia com o cabelo molhado Eu não tava nem aí Hoje em dia eu tenho pavor disso Eu não durmo sem secar o meu cabelo Se eu tiver com preguiça Eu deixo pra lavar o cabelo No dia seguinte Eu nunca durmo de cabelo molhado Primeiro porque isso acaba Com a saúde do cabelo E segundo porque eu uso mega E isso apodrece a raiz mofa A raiz do mega Se você tem mega ou não Nunca durma de cabelo molhado Porque isso destrói o cabelo A minha rotina é super simples Eu vim aqui conversar com vocês Mais pra tirar as dúvidas mesmo De vocês Porque vocês estão sempre me perguntando Então eu espero que eu tenha Sanado as dúvidas de vocês E se vocês ainda tiverem qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu respondo todo mundo Não esqueça de deixar aqui nos comentários Também qual é a sua dica De produtos pra manutenção do cabelo Ele que já tá saudável E até produtos pra recuperar o cabelo também Por que não? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi simplório Mas eu precisava dividir isso com vocês Porque eu estava devendo isso pra vocês Um super beijo pra vocês E até amanhã Porque amanhã nós temos vídeo Um super beijo pra vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau